Música Estamos de volta com o Tarouba Rural, hoje apresentado especialmente aqui do nosso Estúdio 2 no centro de Cascavel. É o estúdio do Grupo Tarouba de Comunicação que fica aqui até o dia 31 deste mês. Agora eu tenho um recado importante para você sobre energia solar. É, porque não sou só eu que vou falar que a energia solar é importante e que faz uma diferença fundamental, principalmente nas propriedades rurais. Eu quero que você veja o recado do seu Arlindo Paulos. Ele tem aviários e aí cansou de pagar a conta da Copel e resolveu instalar placas fotovoltaicas de energia solar com a BioWatts. Veja o que mudou na propriedade dele. Em três anos a energia subiu mais de 100%. Eu pagava R$ 5.500 por mês. Então a gente viu a necessidade de procurar uma solução energética aí que fosse diminuir esse custo. Ela baixou no primeiro mês para R$ 1.010, no segundo mês veio para R$ 370 e no terceiro mês veio para R$ 30. Decidi instalar com uma empresa que tem uma responsabilidade bastante grande com equipamento, com estrutura, montagem, tudo dentro do prazo, tudo certinho. Poucos dias estava instalado e já funcionando perfeitamente. Tá vendo só como vale a pena? O telefone está no seu vídeo, você pode anotar, liga amanhã, fala com o pessoal da BioWatts que com certeza você não vai se arrepender. Eles vão até a sua propriedade, vão fazer orçamento e você vai fazer um excelente negócio com energia renovável. Placas fotovoltaicas da BioWatts Energia Solar em Cascavel. Olá, muito bom dia para você nesse domingo que antecede o Natal. Muita gente já em casa preparando a ceia de Natal, inclusive eu aceito o convite. Vamos falar de previsão do tempo que muita gente quer saber se esse tempo bom vai continuar. Olha só, uma nova frente fria chega ao sul do país, inclusive aqui no Paraná, e pode sim trazer pancadas de chuva durante a ceia de Natal à meia-noite do dia 24. Mas essas pancadas de chuva, elas dão uma trégua. A partir da próxima quarta-feira, daí sim, o sol volta a reinar e as temperaturas não vão dar trégua não. Elas vão continuar altas, olha só. Em Cascavel hoje a máxima é de 28 graus, para amanhã, véspera de Natal, 27 graus, e no dia natalino, 26 graus. Nas três dias temos chuva por aí. Em Foz do Iguaçu, terra das cataratas, máxima hoje de 30 graus, amanhã dia bastante quente, 33 graus. E na quarta-feira, sol brilha e a temperatura fica aí na casa dos 33 graus. Em Londrina, muito bom dia. Hoje, máxima de 30 graus, pode chover. A partir de amanhã, olha só, segunda-feira, o tempo fica bom, o sol aparece. E no dia de Natal, 33 graus na nossa Londrina. Desejo a todos vocês um excelente Natal, que a luz de Jesus Cristo esteja aí na casa de cada um e até semana que vem. Recado importante para você cuidar da saúde. A equipe lá da Acesso Saúde, claro que deseja a você um feliz Natal, um próspero ano novo. Amanhã eles vão descansar. É, amanhã vão, aliás, também são filhos de Deus, né? Amanhã é véspera de Natal, está todo mundo aí preocupado em comprar as coisas para ceia, presentes, enfim. Então, eles também vão descansar, mas dia 26 volta tudo normal na Acesso Saúde em Cascavel, até sexta-feira. Aí no sábado também eles param, na segunda-feira, véspera de Ano Novo também, e a partir do dia 2, aí não para mais. Aí eles vão estar trabalhando lá para te atender. O telefone está no seu vídeo, tá bom? Aqui no rodapé, você pode ligar ou então mandar uma mensagem do WhatsApp através do telefone a partir do dia 26, tá bom? Então, marca uma consulta, vai lá, porque Acesso Saúde é uma rede de clínicas particulares, onde você tem aquele atendimento especial e paga a um preço super acessível. Acesso Saúde é a nossa grande parceira aqui do Tarouba Rural para Cascavel e toda a região. Pausa no programa? Um pouquinho, para a gente tomar uma água, mas antes eu tenho aqui umas fotografias que eu quero mostrar para você, tá? O Anderson de Cambé entrou em contato com a gente e ele falou assim, ó, Cirlei, eu filmei mais uma daquelas belas paisagens da região de Itamarana. Lembra que eu falei esses dias que eu tinha adorado Itamarana? E aí ele mandou um vídeo, ó, e também fotografias. É o Salto do Rio Apucaraninha, fica dentro de uma reserva indígena, muito lindo, hein? Tem 170 metros de altura, muito legal. E com essas imagens, a gente faz uma breve pausa, então, e é o tempo de você também aproveitar para enviar seu WhatsApp para nós, tá? 45 99949 8707. Você pode se ver aqui no programa. Música